Saudações Cariço estamos aqui para mais um vídeo e para você que não me conhece e sem querer calhar neste vídeo aqui você fala com o tio Rale seja bem-vindo e hoje vou falar sobre as novas matrículas que o Ministério da Invenção em Trânsito implementou a partir de hoje que deu dia 10 eu tenho aqui o vídeo oficial que passou na TPA que vou passar aí para vocês verem e vou passar também aí as normas os dizeres da mesma lei que fala sobre as novas matrículas mas de salientar que essas matrículas vão sair dos bolsos do cidadão do placar do cidadão sem cada cidadão que tiver uma viatura ou duas ou três em cada viatura vai ter que pagar 50 mil quantas mas depois disso nós vamos comentar melhor para isso não deixa de ver o vídeo partilha com os seus amigos para ver se o canal possa crescer Olá muito bom dia está em Direto Pora desde a televisão pública de Angola diz-me vai prestar este serviço mas que características essenciais trazem em termos de segurança esta nova chapa de matrícula da república de Angola Bom dia televisão pública de Angola Bom esta é uma chapa de matrícula muito importante ela traz vários elementos de segurança desde o rastreamento o zelograma a barra cronomática os alfas numéricos ou seja uma matrícula é uma chapa de matrícula que já devia ser implementado há muito tempo peca pela demora mas nunca é tarde quando é tempo para começarmos então é um projeto que a DTCR vem a levar já há muitos anos nós enquanto operadores estamos a trabalhar nisso precisamente há três anos e finalmente hoje vai ser possível implementar essa chapa de matrícula que vai agregar valor é mais segura e não tem nada a ver com a outra chapa de matrícula que existe hoje Podemos falar da sua segurança e compará-la mesmo a nível de outros países também da Europa? Sim sim essa chapa de matrícula ela encosta nas 10 mais seguras do mundo e como fala-se da África e discute-se muito essa componente porque tanta segurança nós estamos na África e sabemos que na África a questão da segurança é muito importante daí que a DTCR trabalhou nos detalhes para manter a questão da segurança em primeiro lugar Vimos aquilo também que é o descontentamento de algumas pessoas em relação aos preços praticados justifica-se o valor aplicado a ela? Sim, justifica-se e eu queria só fazer aqui um paralismo nós para chegarmos ao preço entre os 50 e 55 mil com asas foram feitos estudos estudos comparados eu vou dar um exemplo em Moçambique por exemplo a mesma chapa de matrícula que tem a mesma carteira de segurança custa 65 mil com asas e nós conseguimos chegar aos 55 o máximo entre os 50 e 55 devido aos elementos de segurança é preciso realizar não é a chapa de matrícula como tal que custa aqui são os elementos de segurança que o governo angolano através da DTCR que solicitou aos fabricantes para garantir a segurança pública esse conjunto de segurança que faz com que a chapa de matrícula como produto final custe esse preço de 50 a 55 mil com asas então é a questão da segurança acima de tudo então hoje será a abertura oficial da entrada em vigor desta nova chapa de matrícula vocês como operadores que nos procurarem já estão em condições de começar a prestar o serviço? sim, logo a seguir este ato a partir dos próximos dias, próxima semana e durante este mês vamos começar a implementar não só em Luanda mas como a nível nacional já estaremos em condições para poder fornecer esse serviço ao público muito obrigado ok obrigado depois de ter visto o vídeo vou passar o regulamento da mesma lei para vocês porque agora você está com dúvida se tem uma viatura antiga que ainda não está já tem uma matrícula feita se vai passar para nova imediato ou não mas tem uma lei que o ministério do interior que tem a ver na área da aviação então você vai poder ver as normas não sai daí do vídeo, você vai poder ver a norma para você ficar bem atualizado desde já, não sai daí este é um canal que apenas mostra tudo o que é verdade com imparcialidade Angola passa a implementar a partir do dia 10 deste mês um novo sistema de matrícula para viaturas visando o reforço de segurança do rodando no país a nova chapa de matrícula padronizada contém elementos de segurança como o código QR, fita de segurança, o número de CL entre outros dados que vão permitir identificar o detetor da viatura em caso de uma investigação, por exemplo permitir identificar facilmente o detetor da viatura em caso de uma investigação, por exemplo o novo modelo de matrícula inclui também a estampa da bandeira nacional o mês, o ano, a atribuição da respectiva placa de identificação de viaturas em declarações à Rádio Nacional de RNA o subcomissor Mateus Rodrigues declarou que as viaturas com as atuais matrículas continuarão a ter o mesmo número mas terão dois anos para substituir as antigas chapas por nova o processo que vai ser feito de forma faseada por série os condutores que já têm as suas viaturas matriculadas terão um prazo de dois anos para substituir somente a chapa de matrícula sem alterar o número para efeito, vamos definir por via de um plano calendários que deverão fazer a troca em determinado período com vista à conclusão deste processo ao longo dos dois anos acrescentado classificou que os veículos a serem matriculados vão receber um novo número de matrícula de acordo com a fonte, o lançamento do novo modelo de matrícula marca um passo histórico na regulamentação da chapa de matrícula em Angola ou seja, estas placas de identificação de veículos vão deixar de ser feitas em qualquer esquina ou local sem obedecer as regras definidas por ele clarificou que essa prática já ficou para o passado porque atualmente existe 80 empresas vocaçando para fazer chapa de matrícula quanto ao preço definido com obtenção de nova chapa de matrícula o diretor adjunto da Polícia Nacional Matheus Rodrigues referiu que o registro inicial continua a ter o mesmo empresário anunciado em setembro de 2023 quanto fez o lançamento do tiro do veículo segundo o subcomissário as empresas vão praticar o preço do mercado estimado de 50 mil Kwanza o valor ainda deve ser aferido a partir das empresas vocacionadas para efeito da nova matrícula visto todo o vídeo agora nós vamos comentar também um pouco este 50 mil Kwanza quem vai se sentir beneficiado é bem verdade que no nosso país já existem algumas leis que são implementadas com o intuito de poder ajudar o cidadão o pacato cidadão mas só que depois de algum tempo não funcionam esta lei não vai ajudar a população mas sim vai agravar a situação da população ou o povo que sofre porque se nós vejamos os deputados tem direito a uma viatura uma ou duas viaturas os ministros tem direito a viatura tanto os homens da presidente tem direito a viatura todos esses elementos que pertencem ao governo tem direito a viaturas tem um salário já bem recheado com todos os subsídios e regalias mas o cidadão não tem isso o cidadão tem que pagar a água tem que pagar a luz tem que pagar a educação tem que pagar a saúde tem que pagar tudo o cidadão não se beneficia em nada o arroz está 20 a 22 mil Kwanza com uma garrafa de 5 litros de óleo está no valor de 9 mil Kwanza a 8 mil Kwanza com um salário base de 32 mil Kwanza não é suficiente se você vejamos se tiver uma criança se tiver um filho na faculdade já está se falando de 35 mil para cima 35 mil para cima então aqui o angolano não vive, sobrevive porque do bocado que ele tem vai ter que subtrair subtrair até fazer o impossível essa nova lei das chapas de matrícula imagina só uma impressão de chapas de matrícula vai custar vai custar 50 mil Kwanza desculpe se antes nós pagávamos 4 mil Kwanza, 3 mil Kwanza ou 5 mil Kwanza para fazer uma matrícula agora nós vamos ter que pagar 50 mil Kwanza e eles alegam que já tem seguro tem segurança isso não vai funcionar imagina aquela lei que teve ou aquela lei dos fumos fumar os vidros muitas empresas se beneficiaram a ganhar o dinheiro e nenhum cidadão pode se beneficiar o governo toma uma iniciativa boa mas depois não vai à frente tudo fica parado e todos ficam se sentindo prejudicados então nós como cidadão até podemos falar reclamar mas só que o estado quando implementa uma lei implementou não não pensa nos prejuízos não pensa não pensa na desvantagem porque a desvantagem é mesmo o pobre o pobre que vai pagar isso nenhum ministro nenhum governante nenhum deputado tanto da oposição de matriculação ou no poder vai poder pagar ou vai pagar essas chapas de matriculação 80 empresas que já foram incumbidas a responsabilidade de fazer as chapas de matriculação 80 empresas quer dizer que já não vai se fazer mais a chapa de matricula na rua conforme o efeito agora só vai ter 80 empresas responsáveis para fazer essas matriculação e de quem são essas empresas? é lógico que você sabe essas empresas são dos mesmos elementos ou dos mesmos senhores que implementaram essa lei eles implementam a lei põe suas empresas põe seus homens para tirar do pobre o bocado que ele tem para rendar fundo quer dizer essas empresas vão ficar ricas vão ganhar muito dinheiro e esse dinheiro não vai ajudar a população é mais ou menos esse vídeo que eu fiz para vocês compartilha aí com os vossos amigos comenta aí deixa a tua opinião sobre esta lei mas de selenção que esta lei não vai ajudar a população